Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos ao novo vídeo do seu quadro predileto Tech News, aqui no canal Workstars, o melhor e maior canal de empreendedorismo e inovação da internet brasileira. Não se esqueça de se inscrever no canal, dê um joinha no nosso vídeo e hoje nós vamos falar sobre uma pauta muito interessante. Hoje nós vamos fazer um resumo do primeiro trimestre sobre tudo o que aconteceu no universo da Web 3.0. Hoje teremos o Jornal da Web 3.0. Aguarde um momentinho. Vamos lá, quem vem? O William vem hoje comigo? Vai dividir a bancada? Não? O William não vem? O William não vem? Eu vou tocando aqui pra vocês. Hoje nós vamos dar um pequeno resumo de tudo o que aconteceu nesse nosso universo entre blockchain, NFT, metaverso, o que será que aconteceu em janeiro, fevereiro e o que está acontecendo em março de 2022. Bom, uma primeira coisa que eu quero contar pra vocês, como todo mundo, vocês já estão acompanhando vários vídeos aí, muito interessantes, é que o universo do NFT teve um salto absolutamente astronômico. Se a gente verificar o mercado de NFT no ano de 2020, todos os NFTs comercializados em 2020 totalizaram uma receita aproximada de 500 milhões de reais. Agora, o que aconteceu em 2021, apenas um ano depois, o total de NFTs comercializados bateram a receita de 130 bilhões de reais? É um salto astronômico, é mais de 91 mil por cento de valorização de impacto de inúmeros de transações comerciais. E por que isso foi possível? Como isso ocorreu? Tivemos o lançamento de diversos novos marketplaces de NFTs. Os dois mais famosos, já discutimos aqui, o Haribo e o OpenSea. Somente o OpenSea foi responsável por quase 20 bilhões de reais somente no mês de dezembro de 2021. E lembrando que as cinco coleções mais famosas do NFT, obviamente, está envolvido aquele o macaquinho chato, né? Vocês lembram? O Bored Ape, o Yacht Club, que inclusive o menino Ney investiu também, né? E o da NBA. O da NBA continua super em alta, com um faturamento muito bom, aproximadamente um bilhão de reais todos os meses em vendas de NFT para a NBA. Então, NFT está andando bem. Porém, o que ocorreu então agora no começo de 2022? Por que o mercado está torcendo um pouco o nariz para os NFTs? Ocorre que a grande maioria dos marketplaces trabalham com a criptocoin chamada Ethereum. E de setembro do ano passado para agora, março de 2022, nos últimos seis meses, esta criptomoeda, ela se desvalorizou em 50%. Ou seja, aquele NFT comprado lá atrás, lembra-se quando a gente comentou que o menino Ney gastou 6 milhões de reais para comprar dois NFTs? Pois bem, hoje eles valem a metade desse valor. Se ele for revender, ele vai ter um grande prejuízo. Não que ele esteja ligando para isso, mas é uma realidade do mercado. Com isso, obviamente, o volume de transação comercial nos primeiros meses desse ano de 2022 caiu em receita líquida de acordo com a queda da moeda. Vamos para outro assunto, vamos para outro assunto. Todo mundo super interessado, olha aí o dinheirinho, olha aí o dinheirinho. Sempre falando de dinheirinho no mundo digital. Metaverso. O que está acontecendo de interessante no Metaverso? Qual é a nova pauta? É, a produção está me falando aqui. Putaria. Putaria? Como? Pode falar nesse horário? Acho que nem podia. Nem podia. Problema para o nosso amiguinho Zuckerbergzinho lá. Problema para a cabeça dele. No MetaQuest 2, eles disponibilizaram vários aplicativos para o pessoal curtir. E não só desenvolvidos pela própria Meta, mas muitos por outros parceiros. Um desses aplicativos, batizado de ChatVR, foi a público dentro da Store da Meta. E ele é totalmente customizável nos seus ambientes. O que que uns cabeças ocas, uns tiozão tarado fizeram? Pegaram esse aplicativo, customizaram uma sala como uma sala de striptease, de pole dance. Encheram lá com 50, 60 avatares do mundo do Metaverso. Todos combinados, obviamente. E começaram a simular a prática de um sexo grupal. Isso foi uma coisa muito desagradável, degradante. Obviamente, a gente tem muitos jovens por lá. Com certeza temos menores de idade. E que, infelizmente, está faltando um controle de conteúdo adulto para evitar esse tipo de problema. Já tínhamos, a Meta já tinha passado por um problema de uma acusação de assédio no Metaverso. Uma usuária reclamou que ela foi apalpada no mundo virtual. E a Meta foi atrás de tomar algumas devidas providências. Agora, vamos aguardar o que é que ela vai fazer com o aplicativo ChatVR. Muita sacanagem. Se eu encontro esses taradões lá no Metaverso, dou duas... Vou com duas... Como é que fala? No peito lá? Vou com as... Vou dar um voador no peito desses malucos aí. Muito bem, gente. Muito bem. Hoje, nós vamos encerrando por aqui. Mas sempre atento em tudo que está acontecendo nesse mundinho por aí. Vamos ficar de olhos nos nossos investimentos, nas nossas criptocoins. De olho no que vai acontecer no Metaverso. E durante a semana vem muito mais novidade por aí. Acompanhem sempre o canal Workstars. Inscreva-se aqui no canalzinho. Clique no sininho. Sininho, né? Clicar no sininho? Clica no sininho. Dê o joinha. E estamos aí na próxima. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.